A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa A melhor coisa que você vai fazer hoje é mexer a bunda até o chão escutando essa É festa aqui na alta, cada um chega com três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Chegou uma, chegou duas, logo após já chegou três Uma e picou no quarto da cela é bola da vez Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Comi uma, comi duas, agora vou comer seis Vai brincando pra piscina minha, já chegou outra vez Acho ele aqui pro cobre, faz de boca no cacete